Música Oi todo mundo, eu sou Yasumi No tutorial de hoje, irei ensiná-los a como desenhar os olhos da personagem Sakura Kinomoto do anime Sakura Kajiki Aptos Então, let's start! Os materiais usados serão régua, borracha, lápis de escrever ou uma lapiseira, o que você preferir Apontador, uma caneta da sua preferência para fazer os detalhes dos olhos e por último um lápis de cor Com a régua, trace duas linhas perpendiculares E em seguida, faça o esboço dos olhos Lembrando que o espaço de um olho para o outro equivale ao tamanho de um terceiro olho entre ambos Com o material que você escolheu, seja lapiseira ou lápis Esboce os olhos começando pelas linhas superiores e inferiores Dando volume aos cílios também Música Música Após fazer a curvatura do olho, em seguida, faça os detalhes dos olhos Como o brilho, a pupila, a íris, etc Se precisar, use uma imagem como referência também Isso ajuda bastante a saber exatamente como o olho é Ou onde está a posição de cada elementozinho importante Música Música Agora é só repetir a mesma coisa do outro lado Música Após acabar de desenhar os olhos, apague as linhas do esboço, já que elas não terão mais utilidade Com o lápis de cor marrom, pinte as linhas superiores dos olhos Logo em seguida, reforça a pintura da linha superior com o lápis de cor preto Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Para o interior dos olhos, use o lápis de cor verde claro para preencher todo o olho. Com o lápis de cor preto, use-o para pintar a pupila do olho e os contornos. Isso dará muita vida aos olhos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Com o lápis de cor verde escuro, daremos um pouco de contraste no olho, pintando os contornos de tal. Isso criará aquele efeito de claro escuro, o que vai dar uma certa profundidade ao olho. Música 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 E com a caneta, reforça alguns detalhes dos olhos. E para dar mais profundidade ao olho, na parte branca de tal, use o lápis de cor cinza e em seguida o lápis de cor salmão, como no exemplo. Música Agora que pronto, é só repetir o mesmo processo no outro olho. Música 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 Então é isso pessoal. Espero que o tutorial tenha sido útil e desejo bom trabalho a todos que tentarem fazer o mesmo. Se você gostou do vídeo, deixe sua avaliação através do like e caso você tenha alguma sugestão, dica ou pedido, comente abaixo para que possamos interagir e não se esqueçam de se inscrever. Muito obrigada por ter assistido até aqui e tenha um ótimo dia. Bye! Have a nice day! E aí E aí E aí